Na última década do século XX, mais do que o desafio de imaginar o futuro, está o de compreender o presente. Em nenhum outro momento, o real e o imaginário se confundiram tanto quanto na atualidade. Em nenhum outro instante, a humanidade vivenciou novas e tão rápidas mudanças. A evolução da humanidade é pontilhada de inovações extraordinárias, de fantásticas realizações. Vivemos hoje um período de transição, onde produtos tornam-se ultrapassados da noite para o dia. As grandes concentrações urbanas, a evolução das instituições, a globalização da economia, o espaço cada vez maior que as mulheres conquistam no mercado de trabalho, criam uma nova realidade. A procura incessante por informações e serviços, a consciência do meio ambiente, a valorização da liberdade, fazem com que o mundo apresente um novo perfil. A derrubada das fronteiras econômicas permite ao consumidor adquirir produtos fabricados em qualquer parte do planeta. Essa diversidade cada vez maior de novos produtos alimenta uma competitividade sem precedentes na história. Hoje, quem dita as regras é o consumidor, com suas necessidades específicas. Ao dar preferência pelos produtos personalizados, este consumidor faz com que as empresas sejam obrigadas a se antecipar, oferecendo sempre mais e novas alternativas. Todas essas transformações exigem um novo comportamento, um novo homem. Um novo homem com uma missão bem definida. A de vencer obstáculos, quebrar recordes, superar limites. Um homem com a habilidade de explorar oportunidades. Capaz de sair na frente, de enfrentar desafios, com respostas rápidas e eficazes. De buscar o aperfeiçoamento para renascer a cada dia. Neste mundo onde não existe mais espaço para a burocracia, é preciso mudar. Assumir riscos inerentes ao novo. Para isso, é preciso se atualizar constantemente. Adotar uma postura crítica de autodesenvolvimento. Ter coragem de se perguntar, por quê? Para quê? O que estou fazendo para melhorar o que está à minha volta? Esta nova realidade requer um homem que, em vez de desperdiçar energias, criticando e destruindo, constrói. Mas construir apenas não é o suficiente. É preciso ter em mente a importância de se obter qualidade em tudo que se faz. Na elaboração de produtos, na prestação de serviços, no próprio relacionamento dos homens entre si. Qualidade de vida. Esta sim é a verdadeira alavanca que move todo este processo de mudança. Este é o modelo organizacional de uma estrutura conservadora. O modelo de empresa com estrutura piramidal já está ultrapassado. Este modelo foi projetado para formular decisões padronizadas, para fazer produtos padronizados. Ele baseia-se numa divisão automática de funções, na atividade rotineira e numa longa hierarquia vertical. Decisões são tomadas no topo. Instruções são emitidas através da hierarquia e a ação é realizada na base. Este sistema é válido para realizar um número limitado de funções repetitivas em ambientes previsíveis. Esta é a razão da sua adoção na era industrial clássica. Na era pós-industrial que estamos vivendo, o ambiente é imprevisível e as mudanças são contínuas. A empresa não pode mais sobreviver se mantiver a estrutura tayloriana. O homem não pode mais ser considerado um recurso, mas sim um talento, porque ele é a causa e o efeito de todos os nossos empreendimentos. No modelo de empresa reengenheirada, a valorização real dos profissionais e seres humanos ocorre em todos os níveis, integrados que estão por forte espírito de equipe, contribuindo para o fortalecimento de uma visão sistêmica do seu contexto empresarial. Nos dias atuais, a consciência empresarial vislumbra que não há o sucesso do eu, mas sim o resultado do nós. Neste modelo de empresa, os antigos departamentos, setores, são chamados de centros de resultados, onde coordenadores substituem os antigos gerentes da estrutura piramidal. Os coordenadores, no exercício de suas atribuições, têm como principais atributos a responsabilidade e a autonomia, sendo alvos de contínuas avaliações de performance. O conjunto dos centros de resultados tem em seu núcleo um comitê de direção, cujo principal papel é monitorar para que as ações aconteçam de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Cada centro de resultados trabalha na velocidade exigida por um mercado cada vez mais ágil e competitivo. Por que mudar? A empresa tem que mudar para focalizar toda a operação para o cliente. O foco principal da empresa é o cliente. O mercado está exigindo essa mudança. A necessidade de mudar é muito grande, né? A gente vive num mercado cada vez mais competitivo. As principais mudanças têm que ser relacionadas diretamente com o cliente, a atendê-lo cada vez melhor. Eu acho que a mudança é inevitável, e para que isso aconteça, deve haver uma grande concentração de todos os associados. E o cliente? E nós também temos os clientes internos, que a gente não pensa só nos clientes externos. Temos também que trabalhar para o cliente interno. O cliente é uma peça fundamental aqui, né? Na empresa. Porque o que seria da gente sem ele? A nossa meta é sempre deixar o cliente em primeiro lugar, sempre com um sorriso no rosto, sempre estando feliz. É o nosso grande prazer. Nós trabalhamos em cima disso. Qual o papel do associado? Acho que cada associado tem que corrigir, eliminar os seus próprios defeitos. É dar o melhor de si no desempenho de suas funções. É buscar uma melhora, um aperfeiçoamento. Comprometimento. Qual o nosso maior desafio para o futuro? O nosso maior desafio é exatamente vencer a concorrência e nos modernizar cada vez mais. Trabalhar de mão dada, todo mundo. Atingir a excelência no atendimento. E os clientes? O que pensam? É uma maravilha isso aqui, é um verdadeiro paraíso. Nós estamos encantados com a pousada, viu? Uma das maiores fontes de águas termais do mundo era que eu já falava isso em 1953. E hoje eu frequento muito aqui. Sabe onde eu estou morando hoje? No Rio Grande do Norte. Evoluiu muito o atendimento da melhor qualidade, as piscinas fora de série. É tudo aqui é maravilhoso. É a oitava maravilha do mundo. Realmente estou gostando muito. É muito relaxante para nós que vivemos as atividades do dia a dia. Você realmente esquece da vida aqui. Eu dissesse que virei novamente. As fortes mudanças que marcam o presente da pousada do Rio Quente estão alicerçadas no respeito ao ser humano, aos traços culturais do povo brasileiro, cuja origem latina traduz-se fortemente na sua individualidade. A pousada do Rio Quente reconhece que o respeito a esses valores é fundamental para concretizar seus objetivos. Hoje, mais do que nunca, pousada e associados estão intimamente ligados. Desta relação é que depende o futuro de cada um de nós. Aplausos. 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 Aplausos.